O presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde diz que é preciso rever as leis para permitirem às pessoas com deficiência terem acesso ao mercado de trabalho em Cabo Verde. Marciano Monteiro fez estas declarações em São Vicente à margem do fórum realizado na ilha sobre a oportunidade de trabalho para os deficientes visuais. O acesso e a inclusão dos cegos no mercado de trabalho em Cabo Verde continua a ser uma das preocupações da Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde. Por isso, com vista à criação de dinâmicas relativas às problemáticas dos jovens cegos, advig realiza em São Vicente um fórum nacional intitulado Jovens Cegos Pensando no Futuro. É que, segundo o presidente da associação, pessoas com deficiência também podem contribuir para o desenvolvimento do país e, não obstante os ganhos conseguidos, almejam mais. É sempre para fazer mais e melhor, mas, infelizmente, nunca chega ainda aquilo que não te almeja e aquilo que não te deseja. Claro que não se sabe também, tem que ter em conta a natureza do país que não tem, mas não te acredito, mas se cada um faz parte, de facto, não te consiga ainda uma vida melhor para pessoas com deficiência ali na Cabo Verde. Sobre a porcentagem de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, diz que os dados são irrisórios e que é preciso mais oportunidades. A hora que não haja no universo, eu estou deixando a entender, mas é um número muitíssimo irrisório que ainda está no mercado de trabalho e muito irrisório mesmo. É preciso a oportunidade, tanto da nossa sociedade e de entidades empregadoras, seja ela pública ou privada, abrir portas a pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Marciano Monteiro diz que a cota dos 5% nos concursos públicos, que possibilita o emprego a pessoas com deficiência, precisa ser revista. Quando criaram aquele leila, aquele cota ali, então o número de pessoas qualificadas e formadas, essa fala de pessoas com deficiência, era bastante, relativamente pouco, né? Mas agora já não tem pessoas jovens com deficiência visual e outros tipos de deficiência, com licenciatura, outros até já com mestrados, outros até termina mestrados, e outros que ainda estão percorrendo, talvez esse percurso escolar, que já está no décimo segundo ano, por exemplo, e que no próximo ano também para universidades. Então, não tem tendo aquele cota ali, de acordo com a demanda que não tem agora, ele é muito irrisório para responder a essa demanda. Este responsável destacou a importância da acessibilidade em todos os aspectos, desde rampas de acesso até adaptações nos equipamentos de trabalho. Para a realização deste fórum, a ADVIC conta com vários parceiros, entre os quais o Instituto do Desporto e da Juventude e a União Africana de Cegos. Muito obrigado.